Eu nem esperei nosso fim esfriar Já encontrei outro alguém pra te castigar Pra que tu foi mentir, olha pra que foi me iludir Quem procura, encontra agora, se prepare aí Quer meu perdão, mas eu não dou não Agora aguenta a pressão Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o seu coração Vai chorar igual bebê, e ainda vai beber a boca do litão Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o seu coração Vai chorar igual bebê, e ainda vai beber a boca do litão Eu nem esperei nosso fim esfriar Já encontrei outro alguém pra te castigar Pra que tu foi mentir, olha pra que foi me iludir Quem procura, encontra agora, se prepare aí Quer meu perdão, mas eu não dou não Agora aguenta a pressão Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o seu coração Vai chorar igual bebê, e ainda vai beber a boca do litão Eu não quero nem saber, vou botar pra fuder com o seu coração Vai chorar igual bebê, e ainda vai beber a boca do litão Vem com o top da balada Murilo, atualização, esse cara é moral, moral de Itabaiana Cabana do camarão, bora Paulo, coladinho Vai pescaria do Zezinho, despedindo da Cris, chama que é nóis Nunca vi tão bonito, um casal deles Nunca vi tão bonito, igual a ele Nem tudo são flores, fique esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores são que tão encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou moda em rede social Oba mozão do outro e comenta na foto Meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou moda em rede social Rouba a mozão do outro e comenta na foto Meu casal O nome dela é Tiriricaçom Meu grande empresário, aquele abraço Alô meu parceiro Alves Elite entre entretenimento Junto com o top de um estúdio Gravando tudo ao vivo Nem tudo são flores, fique esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores são que tão encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Vem, vem, vem Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou moda em rede social Rouba a mozão do outro e comenta na foto Meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já virou moda em rede social Rouba a mozão do outro e comenta na foto Meu casal Vem com o top, vem com o top E essa estourou na voz do meu parceiro Gabriel, o príncipe Ele tá aqui comigo Simbora, meu parceiro Meu parceiro, você é da senhora Você é top Digamos, simbora, toma cachaça Rocha gostoso, beijar na boca Você tá aqui, sabe Estoura o príncipe, meu filho Simbora Mas tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Esse é Gabriel, meu filho O top da bola História o príncipe Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Canta pra mim, vai, canta Tá tudo bem Cara, é bom Que pena que você tá Você é top Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Canta, desgraça Eu te peço, então volta O bom é assim Eu te peço, então volta Esse é o verdadeiro mesmo Eu te peço, então volta Tem que respeitar Tem que respeitar Ao vivo, menino O top da balada e o príncipe dos paredões É pra estourar Gostou? Amei, César Tamo junto, vô negro Você é top Valeu E? Sim, vó Estourou e não tem G Vixe, que homem doidor César Silva O top da balada Vá O que Alex a mandar Todo mundo vai fazer O que Alex vai mandar Todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer Olha quem chegou, o top da balada Com a parada nova pra tocar no paredão E chama a novinha que vai começar a festa É todo mundo obedecendo a Alex, o que Alexa mandar Todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Empina a mulher, vai Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Que Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz um quadradinho Chama, faz o quadradinho, chama, faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Alô meu parceiro Elito, Boteco Hermes, seu Tancredo, Esquina Grill, essa galera é top Chama, chama O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha 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 Mas olha quem chegou, chegou o César Silva Com a parada nova pra tocar no paredão Chama a novinha que vai começar a festa Tá todo mundo obedece a Alex O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz novinha, faz novinha Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Isso é César Silva Na pegada do safadão Tocou a marcha de novo A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintoma de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o ai do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ou pra sempre largado Oh, casamento largueira, menino Por isso que é melhor tá solteiro É ou não é? Diga pra mim É, é assim Eu me respondo O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintoma de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o ai do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Esse casamento Esse casamento Só tem um defeito Era pra ser eu Era pra ser eu ai do seu lado Vou contar assim ó Esse casamento Tá com o noivo errado Era pra ser o ai do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Ao pra sempre Largado Oh vida de cor da desgraça Alô meu parceiro Tiago Loco Tonha das flores Alô Joca Paredão abusado Esse toca o top Chama John John Studio Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga Mas quando ela liga eu dou atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Que eu sou o seu esquema preferido Alô meu parceiro Gilvan Mercadinho Itabaiana Itabaianinha Tamo colado Dentro das fé Tamo coladinho Vem com o top Alô meu parceiro Diego Psicopata Esse cara é moral Vem com o top Chama ele Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Alô meu parceiro Marcelo Otelética, Elite K, o posto VIP do top Mário Sérgio Financeiro, alô meu parceiro João Vito de Canidé É claro que pra mim doeu, no lugar dum eu te amo Ouvi da tua boca, me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém, de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso bendado, acabou, foi papo Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso bendado, acabou, foi papo Foi papo, e o jogo virou Papo, coração superou Papo, não tá mais aqui quem sofria de amor E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém, de ficar refém do que nem é mais meu Achei que deu, achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você não deu trabalho nenhum Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso bendado, acabou, foi papo Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso bendado, acabou, foi papo Foi papo, e o jogo virou Papo, coração superou Papo, não tá mais aqui quem sofria de amor Mandando aquele alô pro meu parceiro Jonathan, alô Diego E pega o automóvel, essa galera é moral Se você ficaria embura, bora firmino, bora firmino Roladinho com o top, vem Vem com o top Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô querendo enganar Me pego do nada, olha nos seus estados Vai que do nada tu aparece com um novo namorado Eu não te superei Na minha barra de pesquisa O seu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te apagar de vez da minha memória Mas esse coração otário te ama e não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te apagar de vez da minha memória Mas esse coração otário te ama e não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é o meu defeito Esse é o meu defeito E ele tá aqui pra cantar comigo Mil-se-o-toque-10 Valeu, Sérvia! Eu pra trocar o paredão, meu filho O top da bolada, agora, senhor! Mas quem pego do nada, olha nos seus estados Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa O seu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te apagar de vez da minha memória Mas esse coração otário te ama e não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te apagar de vez da minha memória Mas esse coração otário te ama e não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Valeu, César Silva! Obrigado pelo convite! Bora, Tiririca, Trio! Eu que agradeço, meu parceiro Tamo junto sempre, sempre essa parceria Valeu, miocinho, toque! Agora vamos tomar uma! Genil CDs Pedral divulgações O Enio Paredinha estourado Toca o top da balada Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Porque sabia que existia amor Alguém diz Conte sempre comigo Palavras ao vento voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me machucou Quando abri aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Plataforma, estúdio de beleza Alô Luca, alô Glacitânia Farmácia, vem viver Meu parceiro Felipe Na entrada piabeta Esse cara é moral Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar E se foi porque quis Te dei motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eu já tinha terminado Quando seu olhar tocou Quando seu olhar tocou o meu Eu já tinha separado Quando a gente se preencheu De amigo africante Sou seu ombro amante Confidencial Em off total Química gigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição E os brindos não são verdadeiros Só aparta a nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição E os brindos não são verdadeiros Só aparta a nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Santo, protetor dos namorados Faço bem Livre e sem aliança na mão Eu já tinha um amigo africante Sou seu ombro amante Confidencial Em off total Química gigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição E os brindos não são verdadeiros Só aparta a nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição E os brindos não são verdadeiros E os brindos não são verdadeiros Só aparta a nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Santo, protetor dos namorados Faço bem Livre e sem aliança na mão Não foi traição Não foi traição Versão brasileira Alô meu parceiro Guimê Santos Real, moral de Feira de Santa Na Bahia Bora que vem Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brote aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Pedindo o caminho Pra tapar na sua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suando É puxão de cabelo É tapão na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brote aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com o olho abandido Com o olho abandido Com o olho amanhoso Com o olho amanhoso Com o olho amanhoso Com o olho amanhoso Pedindo pra mim Dá tapar na sua cara Eu tô com o olho amanhoso Eu tô com saudade de ti Deixa louca De beijar sua boca Chamar de safada No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo É tapão na raba Chama, chama, chama Chama, chama Pega da boa Para o meu parceiro Raíssa É rodada Se eu não me sué Que, não meあっi Para o meu pego Você já não Você já não Você já não Cara, não fala que sou teu Aceitar bem melhor Terminando só tem vinte e poucas horas Vai se preparar pra o pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado o amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado o amor Uou, 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 uou Manda um alô pra equipe De pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado o amor Uou, 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 uou Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado o amor Uou, 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 uou Isso é César Silva Sucesso já pra Conde do Forró Eu já falei não adianta vir me procurar É madrugada e o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar até me julgar Posso entrar no choro mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo que ódio de mim Estou sem direção não sei pra onde ir Resolvi vou dar umas férias pra o meu coração O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo que ódio de mim Estou sem direção não sei pra onde ir Resolvi vou dar umas férias pra o meu coração Eu já falei não adianta vir me procurar É madrugada e o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar até me julgar Posso entrar no choro mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo que ódio de mim Estou sem direção não sei pra onde ir Resolvi vou dar umas férias pra o meu coração O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo que ódio de mim Estou sem direção não sei pra onde ir Resolvi vou dar umas férias pra o meu coração Sucesso na voz do top Isso é César Silva Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Manda alô pro meu parceiro E o dedo paredão estourado Paredão paraíso das flores Esse é top Paredão fardo e barão Vem com top, vem com top Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Macarrão acessório Boca som, que nem o som Ciririca som Vem com top Academia Léo Fitness Academia do top Vamos cantar Porque eu fui mexer Com o coração que já Tinha proprietário Toda vez que um amor termina Tem que arrumar o cenário Que nos incrimina Pra não deixar pistas Pra não deixar Saudade indignada Quando bater a vontade E não poder fazer Na hora que quiser Te amar é o mesmo Que ter quatro rodas E andar a pé Mas se mandaram Vem, vem, vem Eu largo tudo e vou Vou, vou, vou Fazer o que não tem coragem De pedir pro seu amor Eu largo tudo e vou Eu largo tudo e vou Vou, vou, vou Fazer o que não tem coragem De pedir pro seu amor Eu largo tudo e vou Porque eu fui mexer Com o coração que já Tinha proprietário Toda vez que um amor termina Tem que arrumar o cenário Que nos incrimina Pra não deixar pistas Pra não Deixar saudade indignada Quando bater a vontade E não poder fazer Na hora que quiser Te amar é o mesmo Te amar é o mesmo Que ter quatro rodas E andar a pé Mas se mandaram Vem, vem, vem Eu largo tudo e vou Vou, vou, vou Fazer o que não tem coragem Te pedir pro seu amor E se mandaram Vem, vem, vem Eu largo tudo e vou Vou, vou, vou Fazer o que não tem coragem Te pedir pro seu amor Mas se mandaram Vem, vem, vem Eu largo tudo e vou Vou, 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 vou Fazer o que não tem coragem Te pedir pro seu amor Mas se mandaram Vem, vem, vem Eu largo tudo e vou, vou, vou Fazer o que não tem coragem Te pedir pro seu amor Eu largo tudo e vou 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 Sopras, material de construção, supercarro e Mário Sérgio Financeira vem pra loja Olha a mensagem que chegou O coração vermelho O coração vermelho E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com aquele beijo das galáxias E toda raiva passa Deixou minha cama e minha vida bagunçada Oh bagunça Eu te quero Eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com aquele beijo das galáxias Toda raiva E toda raiva passa Jô Jô Agora Eu olhei E vi Amor Eu olhei Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Alô meu parceiro Alô meu parceiro WJ construção Bora o Wembley Coladinho com top Alô meu parceiro Paulo construtou Esse cara é moral Eita coração Você me pergunta Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor E a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais Te esconder Vou contar tudo Pra você Contar que beijo Em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde um verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Coração 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 ingênuo Coração ingênuo Coração Coração ingênuo 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 Bebe, quando bebe muito ela esquece Do que me fez passar, já tá me ligando a cobra Ei, gatinha, se liga, não vem bota a culpa na bebida Por quantas vezes você me deixou ao som do Pablo Sofrer com a amarilha, agora vem dar uma de louca Quer beijar minha boca, não tem recaída Se quer beijar tem o túlio milionário, é só entrar na fila Agora vem dar uma de louca, quer beijar na boca, não tem recaída Se quer beijar tem o túlio milionário e tem o César Silva Bebe, e quando bebe muito ela esquece Do que me fez passar, já tá me ligando a cobra Ei, se liga, não vem bota a culpa na bebida Por quantas vezes você me deixou ao som do Pablo Sofrer com a amarilha, agora vem dar uma de louca Quer beijar minha boca, não tem recaída Se quer beijar tem o túlio milionário, é só entrar na fila Agora vem dar uma de louca Quer beijar minha boca, não tem recaída Se quer beijar tem o túlio milionário, é só entrar na fila Agora vem dar uma de louca Quer beijar minha boca, não tem recaída Se quer beijar tem o túlio milionário, é só entrar na fila Agora vem dar uma de louca Quer beijar minha boca, não tem recaída Se quer beijar tem o túlio milionário, tem o César Silva Quer beijar minha boca, não tem caída 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 Não tem caída Se quer beijar tem o túlio milionário, é só entrar na fila Então vai dar uma de louca E lembra a culpa Quer beijar minha boca, não tem caída Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto